Que Foz do Iguaçu registrou mil casos de infecção pelo novo coronavírus em apenas 10 dias e hoje passou o cascavel na lista entre as cidades com mais infectados. O coeficiente de incidência de contágio na cidade é de 3,4, o dobro de Curitiba. Isso quer dizer que uma pessoa com a Covid-19 na cidade contamina outros três moradores. Em todo o Paraná, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje mais 1.349 casos, além de 18 mortes. O total de casos passou dos 210 mil no estado e o de vítimas chegou a 5.147. Curitiba acumula 40.670 casos, Londrina 12.651, Maringá está com quase 10 mil casos confirmados. Foz do Iguaçu atingiu 8.868, Cascavel 8.743, Ponta Grossa soma 5.786, São José dos Pinhais tem 4.947 registros da infecção. Em Paranaguá já são 4.750, Araucária está com 4.735 casos. E Toledo continua como a décima cidade com mais casos, com 4.124 infectados.